Olá, uma ótima tarde pra você já no ar com o jornalismo da TV Arraial. E um carro dado como roubado, um Honda Civic branco, foi recuperado na tarde do último sábado, dia 25, pela polícia militar. Nele, haviam cinco rapazes. A PM identificou o carro e ordenou que os rapazes parassem. Eles tentaram fugir, mas foram detidos. O motorista foi autuado por receptação. É quando há a utilização de bens provenientes do crime. Os outros quatro rapazes foram ouvidos e liberados logo em seguida. O caso foi registrado na 126TP de Cabo Frio. E na noite de ontem, num domingo, aconteceu próximo à maçonaria, perdão, aqui na cidade, um acidente de moto. A vítima foi o Maicon da Silva Camargo. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Arraial, às 11 horas da noite. Maicon passa bem e recebeu alta na manhã dessa segunda-feira. A gente volta a qualquer momento com novas informações. Tchau! Tchau, tchau.